Dr. Fuchs, the webinar is now open, we are going to wait for the people. I'm going to apologize and I'm going to open in Portuguese, then I'm going to present yourself, ok? Yeah. Boa noite a todos, com muito prazer e muita honra que nós damos início a mais um webinar da SBURJ. Boa noite a todos, com muito prazer e muito prazer e muito prazer. A gente está abrindo a sala e vai começando, esperar pelo menos uns cinco minutos. Queria agradecer a empresa Operandi, depois do grande sucesso dos nossos eventos, a gente começou a ter uma conversa mais próxima com a indústria e esse está sendo o nosso primeiro webinar patrocinado. Nós já temos alguns, já temos um calendário de webinars. As nossas reuniões científicas semanais, elas vão permanecer, mesmo o retorno da quarentena via live, via online. Elas vão ser semanais, pelo menos até o final de outubro, quando em novembro a gente vai ter a jornada carioca. Então, queria novamente agradecer a empresa Operandi, foi a primeira a confiar no projeto. Então, agradecer ao Augusto Olavo, que ele está representando a CUC. E muito obrigado, Olavo. E agradecer a todos os que estão aqui. Bruno Marroide, que além de ser o primeiro tesoureiro da nossa gestão, ele é o coordenador do Departamento de Endurologia, da gestão 2020 e 2021. Ao doutor Marco Fortes, ao professor Fábio Vicentini, o Fábio que é um amigo de longa data e que prontamente aceitou o convite. Ao André Berger, que é o urooncologista robótico mais gaúcho carioca que eu conheço, que ele está mais no Rio do que em Porto Alegre. E agradecer ao doutor Gerardo Fuchs. Dr. Fuchs, thank you so much. For the acceptance of our invitation. It's a big pleasure and honor for us, For the Brazilian Society of Urology, Section Rio de Janeiro, to have you here. Dr. Fuchs is one of the biggest names in endurology. He now is working at the University of Southern California. He is the vice chair of education there. And he's going to share with us his experience and the new technologies regarding endurology. So, Dr. Fuchs, I'm talking with the people regarding our problem. We have like a problem with the platform, but I think it's now fixed. We have like four minutes and we have more than a hundred people. So, I think it's time to start. I'm going to pass the word for Dr. Bruno. And I think you enjoy it. Thank you so much. And in Rio, we are always waiting for us, for you. Our society is open. I hope we have you here, but in Rio de Janeiro, talking for the people and enjoying our food and our city, ok? Thank you so much. So, então, gente, eu vou abrir, dar uma aberta nosso webinar e passar a palavra para o Bruno Arroy, que é o chefe do departamento e que, com todo cuidado, organizou esse webinar. Obrigado, Bruno. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer a todos a presença. Parabenizar o Rodrigo aí pelas realizações que a gente tem conseguido fazer dos webinários na quarta e na segunda-feira aí. Hoje vai ser, então, de andorologia o webinar. Eu vou apresentar cada um dos palestrantes. Inicialmente tem o Dr. Gerhard Fuchs, que é o professor da USC, que é a University of Southern California, responsável pelo departamento de andorologia e pela residência médica, professor de lá também. Temos a presença do Dr. Fábio Vicentini, é pós-graduado pela Faculdade de Medicina da USP e é chefe do setor de andorologia do Hospital Brigadeiro e assistente do grupo de andorologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Temos ainda o Dr. Marco Fortes, que é mestre e doutor em urologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Augusto Olavo Xavier, que é diretor científico da empresa Lito Mentor e urologista da Clínica São Vicente da Gávea e é próctor da CUC Medical. É o representante do nosso patrocinador de hoje, na Operandi. E eu, Bruno Marroes, sou mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, preceptor da residência médica do Hospital Quintador e atualmente chefe do Departamento de Andorologia da SBU Rio de Janeiro. A primeira palestra é do Dr. Gerhard Fuchs, em que ele vai falar sobre lições aprendidas e a experiência no tratamento de cálculos renais, comparando litotripsia extracorpórea, litotripsia e percutânea. Em seguida, o Dr. Forte vai apresentar os casos para discussão e seguido, então, do Dr. Fábio Vicentini, que vai falar sobre a função renal guiada por ultrassonografia para a realização de percutânea e vai apresentar casos ilustrativos da palestra. Gostaria de agradecer ao André Berger por toda a ajuda aí na organização e no contato com o Dr. Fuchs e a organização disso tudo. E, Dr. Fuchs, just like Rodrigo said, I'd like to thank you for having accepted our invitation so promptly and for being connected with us today. And urologists of Brazilian society are honoured to have you, have the opportunity to watch your lecture. Thank you again. Well, we'll begin the activities with your lecture. You may start, please. Well, thank you very much. I'm, you know, very happy to what happened to my... Oops. I disappeared. What is now? Do you need any help? I lost... I seem to have lost the connection. One second. What is going on? Oh, there we are again. Okay. One second. Sorry for that. Okay. So, I'll share the screen again. Like, okay. But, huh. For some reason, my presentation is no longer here. Okay. What is happening? Okay. It was just here a moment ago. Hey. Okay. Can you see my presentation? Not yet. Not yet. You can see me. Share the screen, Dr. Fuchs. Okay. So, one second. Share screen. Share. Sorry for that. No problem. Okay. Uh... Hmm. This is strange. It worked perfectly a moment ago. Okay. Try to close PowerPoint. Shut PowerPoint down. Okay. And then turn it on again. Quit. Okay. I quit. So now I start it again. Coming. One second. Okay. Open reason. Do you see it now? No. No, not yet. So how about... Okay. I think we have it. Yeah. No, we have it. Got it. Yeah, yeah. That's okay now. Okay. Do you see it? Yes. Perfect. Yeah. So, you know, what Andre asked me to do is talk about kidney stones 2020. And, you know, since I have been doing this for a little while, you know, I said, well, let's talk about the starts, you know, of ESWL, retrograde adrenal surgery for kidney stones, percutaneous surgery, lessons learned from the history, starting all that, and the experience over the years. And so, going back to the early 80s, this was the ground zero, both for endor urology and extracorporeal shockwave lithotripsy. So, as you know, in 1980, shockwave lithotripsy started in Munich with Professor Shosi, developing the initial concept and starting the first indications. And my personal experience started with being a resident in Stuttgart with Professor Eisenberger, who originally was in Munich, starting the ESWL project with Professor Shosi. And so, in Stuttgart, we started with urethroscopy late in 81, 82, percutaneous surgery 82. And then, in October of 1983, we actually received the second ESWL machine worldwide because Professor Eisenberger, as I mentioned, you know, was one of the original investigators of ESWL. So, this here shows you a very aged picture. In the middle, you see my mentor and friend, Professor Eisenberger. He has been to Brazil a number of times. A lot of you know him very well. Unfortunately, he passed a couple years ago very prematurely. On the left side is my also mentor and close friend, Professor Shosi, who is the father of shockwave lithotripsy. And on the right side, you see Dr. Forsman. He is the physicist who worked with the team. And the interesting thing about Dr. Forsman is that his father, a urologist, won the Nobel Prize in medicine for doing the self-catherization. And it's very well possible that the son of the physicist, Dr. Forsman, may at some point, together with Professor Shosi, receive the Nobel Prize for ESWL. They have been nominated many times. And in reality, when you see how shockwave lithotripsy has changed the fate of stone patients and also the many other indications that came from shockwave lithotripsy, it's only a matter of time. So basically, like I said, in 1983, we in Stuttgart combined ESL, and urology because we already had a background in endurology. And, you know, we at that time said, well, you know, is this the time by combining ESL and endurology, declaring the end of open surgery for stone disease? And obviously, this was a little premature, but, you know, over time, you know, this clearly has established itself. The two treatment modalities, you know, minimally invasive, non-invasive together, have removed open surgery for almost all stone patients. So when we look back, and again, I said, you know, learning from history, you know, you're seeing where the limitations of new technology are, this teaches you, you know, how to use new technology, and then when you're teaching it, you know, you can tell the learners with authority how to avoid mistakes. You know, so the first time something goes wrong with the new technology, it's not a mistake. The second time you do the same thing, then it's a mistake. You know, and like, for example, when you look back at urethroscopic surgery, in the early years, the scope was 12.5 French. Naturally, we didn't get into many here, it was from below. But when we did percutaneous surgery, we said, well, then let's look from the top down, and that worked much better. Nevertheless, in 1983, 90% of all urethral stones still were done with open surgery. For the kidney stones, it looked better because the new technology of percutaneous surgery was a technology that in academic centers quickly gained some foothold, starting, of course, with small stones, but then increasing in size and the initial problems that we encountered were number one, it didn't always work, and the reason was we didn't have a safety wire. So we established percutaneous access and the ultrasound and fluoroscopic control, and Dr. Winchettini will later tell you about this in detail, but basically, we dilated the tract with coaxial dilators. The last dilator was the nephroscope, and if for some reason a nephroscope came out of the kidney, very often, we didn't get back in, so we got across the hall to open surgery, converted. We got better from 82 to 83, but still, this was an issue. The second issue was infection, and now we, of course, have learned from that, you know, we understand in the early years the issue was you look inside the kidney, use irrigation, increase the pressure in the kidney, you break the stone, many of the stones harbor bacteria, bacteria, plus increased pressure, gives you systemic bacteremia, gives you infectious complications, and sepsis. So this is what we learned at that time. So, yes, we're asking, of course, I think there's something that was good. It was the prospect for better outcomes with non-invasiveness. Initially, you know, all patients stayed in the hospital, but the idea was to make it an outpatient procedure, which in short all happened. No limited instrumentation with it, reducing anesthesia requirements, and then, of course, see how far you can go. You know, where are the limitations for that new technology? And again, we look to 1983, you know, between 1980, 1983, the only machine was in Munich, and they did a smart thing, Professor Shosey did a smart thing. They started with small stones, they called it cherry size, one sawdometer, made sure there was no obstruction, and they got 90% stone free, S-Y-K-U-B, 9.3% residual stone travel, in 0.7%, they had to do an open surgical procedure when the stones were stuck in the ureter, but overall, these were excellent results, and these were as good as they got, and as good as they could ever get, you know, because again, the selection of the small stones. And so basically, at that time, ESWL was the only thing that could be offered as non-invasive, there was no significant competition, but in short order, you know, we realized that there were limitations. And so after Stuttgart, the next year, five centers started in Germany, the initial studies in the United States for FDA started with 10 machines, the FDA approved ESWL in record time in the United States, you know, and then in 1985, actually, Professor Chossi came to UCLA, which had the first machine after the FDA approval, and I came as the sidekick, and when he left, I got stranded, and I'm still there. So what we learned is ESWL also was not perfect, and as you can imagine, as you know, you know, the bigger the stone burden, the lower the stone free rate, more complications, need for secondary procedures, and in particular, the Steinstrasse, you know, turned out to be a real problem initially, you know, because at that time, for most people, the only way to solve that problem was open surgery, and so on the X-ray there, the IVP, you know, you see a perfectly normal upper tract on the left side, on the right side, you see a partially fragmented stone, you see the stone material filling most of the urena, and also most importantly, you see no contrast in that system, so this is a kidney, you know, that is severely stressed, severely at risk to get into trouble, you know, and so this is when we realized, you know, we had to, you know, limit the size of the stones that we would break with short wave lithotripsy, especially since the alternatives of percicaneus surgery and flexible upper tract or rigid and flexible upper tract endoscopy were not well established yet, so this is where the initial limitations were. So lessons learned, you know, select the right patient, select the right stone and environment, environment. Initially, there was only one machine, so that was not an issue, but later new machines came up and had to pick the right machine, and then eventually, you know, we identified and the urological community at large identified what was the ideal patient for short wave lithotripsy, where should we consider endor urology, urethoscopic-based or percutaneous based, you know, and where is the patient where from the get-go we should say, well, we'd rather not use ESL-AL here, we'd rather go with endor urology. So, as we know, anticoagulated patient is an absolute contraindication for the use of shockwave energy because of the risk of bleeding. Likewise, when there's an acute infection, you know, that's basic urology, you know, and then from a technical perspective, the patient who is too big or too heavy, you know, would not work well. And what we also learned is that the patient who doesn't come for follow-up could be at risk with a silent obstruction from stone material, could be at risk of losing the kidney function. So we also wanted to make sure that the patients were compliant with the follow-up. Selecting the stone, now we have guidelines, you know, for European guidelines, American urology guidelines, the national societies pretty much have all the same guidelines in terms of saying, you know, stone size less than 2 centimeters, you know, is a good condition where when urologists can offer ESWL, if possible, one should look at the hardness, fragility of the stone, like when there's a previous stone analysis indicating calcium oxalate monohydrate or cysteine, and that is not ideal for shockwave as the stone is not breaking well, but when you have calcium oxalate dihydrate, those do very well with shockwave energy, uric acid, if you can visualize the stone either by ultrasound or by using contrast, true while stone breaks very well, but there the issue is with the passage. Houndsfield units on CT are used regularly to get an idea about stone composition and the stone hardness and this plays a role in selecting the patient. And then, of course, you know, we have learned, you know, when the stone is in a dependent position in the kidney, such as in the lower pole, stone-free rates drop significantly, especially with stones larger than one centimeter, and this is, again, where one needs to think about crossover in the endoscopic procedures. And it's not only the stone that we need to be concerned about, you know, we need to always know that ESWL consists of two parts, it's the fragmentation, but then the gravel that it's generated needs to be able to pass spontaneously, and, of course, when we have stones impacted in the calyx, or when there's a narrowing at the UPJ, or when there's a chronic extension of the collecting system, then the stone gravel does not pass as well, especially when there's a narrowing, a fixed narrowing below where the stone is located initially, such as in the diverticulum, or when there's a stricture, or when there's a medullary sponge, kidney, or when the stone has been treated, and there was some bleeding, and the stone then gets encased in fibrin, you know, then, obviously, passage is not possible. And similarly, which is not the subject today, but similarly, in the ureter, when the stone has been stuck there for some time, edema keeps the stone in what we call a stone bed, then the success with ESWL is going down significantly. The physiology of the upper tract, of course, is equally important. Patient mobility, when you have a patient who is bedridden, the chances for spontaneous passage are not as well as with the mobile and active patient. So, initially, we had the HM3 machine, and I know there are a good number of those in Brazil as well. And with those machines, you basically could break stones like there's no tomorrow, because we had a big area, focal area, you know, and the energy of the water bath-based shockwave machine was coupled into the body ideally. Later, with newer designs, number one, the coupling of the shockwave into the body at times was a problem. The smaller focal area meant that the stone with breathing excursions was going in and out of focal area, and that, of course, translated into more retreats. Lesser anesthesia requirements with some of the newer machines, likewise translated into more retreats. And then eventually, you know, we had the combination table where you basically can do ESWL and endorulology procedures on one table. Big advantage here, when you do ESWL, when you see the stone doesn't respond well, you can directly go to an endoscopic procedure. So usually, you know, consent the patients prior to the procedure, say, look, you know, if ESWL works on the stone ideal, but if not, we are not waking you up and say, come another time, and then we do something else, then we do it right away. So here you see one of those machines, and this is what we have used for the last almost 20 years. We have learned not only to combine ESWL and endorulology, but also we have learned about the technical aspects, you know, to improve the outcomes of ESWL. We know about the importance of a bubble free coupling so that we make sure, you know, that the energy source is coupled into the body without any bubbles because that would destroy the shock wave energy. We have learned in the interest of reducing potential damage to the kidney to prime the parenchyma with using low energy shock waves, not directly on the stone, but to get a constriction of the vascular supply to reduce the risk of injury. We have learned to slowly increase the energy, again, reducing the risk of injury. We have learned about the slow repetition rate, you know, going with 60 hertz rather than 120 hertz. 120 hertz, of course, you know, delivers shock waves faster, but then you get, you hit your, with the subsequent shock wave, you hit your cavitation bubble and you don't get any effect on the stone. We understand about the importance of imaging in intervals to make sure when the stone breaks and pieces go to different parts of the kidney that we can target those as well. And breathing, of course, is important, as the energy area of the focal area gets smaller, you know, you need to make sure that there's less breathing excursion so that the stone stays in the focal area. And the diuretic challenge is something that we started very early. You know, as soon as we started the treatment, we gave the patient some Lasix, so to induce diuresis, because the shock wave causes a little bit of bleeding from the barenchyma, and especially when you have stones in the dependent portion of the kidney and the blood-blood forms, that then encases the stone, and when the stone doesn't pass right away, you get fibrin, and the stone subsequently will not pass. So the ideal patient is the patient without the contraindication, obviously, calcium oxidative dihydrate, size 1.2 to 2 centimeters, ideally in a non-dependent portion of the kidney, no anatomical or physiological issues, and so when we have calcium oxidative monohydrate, uric acid struvide, less ideal, but again, when we are on a combination table, we can start at the treatment and see whether shockwave does it, if not, then we can convert over. So this is kind of where we were individually with the initial centers, but also with the early adopters of shockwave lithotripsy, let's say by 1987, we learned the limitations of success with EOS I mentioned the stone size, the lower calyx, the stone composition, obstruction, physiological alterations, and so forth. And the answer to the non-successful ESWL for the most part was percutaneous surgery, but there again, technical limitations because most centers didn't have it yet, logistical, not a difficulty to get it started, so open surgery was still pretty dominant. and it was then in 1987 when things changed as the flexible urethroscope became actively deflecting, allowing us that we could go and see the entire intrarenal collecting system, upper pole, midrenal area, pelvis of course, lower pole, and open up the retrograde approach for diagnostic evaluation as well as for treatment. And so this is where retrograde internal surgery started in earnest, the endoscopic surgery for management of pathology, such as stones, strictures, tumors, and bleeding within the renal collecting system using the closed retrograde approach. And so I go a little bit more about this technology and technical advances over the years. And Dr. Vicentini will then later focus on percutaneous surgery. So we had some on ESVL, some on the retrograde approach, and the percutaneous, so you have a good understanding of the 2020 situation. So the initial question was, how do we get this code up into the kidney? how do we do it safely? You know, we learned, I mentioned, you know, from percutaneous surgery, you know, about the risk of infection in a closed system. We, you know, had to consider the energy sources that we initially had, electrohydraulically the trypsi, you know, and we need to see, you know, what will be the range of indications, and then also, of course, how do the results and the possible complications compare to percutaneous surgery, which at that time was already more established. So in terms of access to the upper tract, we had the same issue with the flexible scope as we previously had with the rigid scope. The outer diameter was 10.4 French, and that limited the access getting directly into the urine. So the ideal initial candidates were the patients who had an DSLR procedure before, and for some reason, for one reason or other, you know, when they had failed, they had a ureteral stand in place, and as you know, the stand in the ureter over time passively dilates the ureter, creates more space, and those were the patients where the 10.4 French instrument could get us out. Secondly, the safety, you know, and most importantly, potential urinary tract infections, pyelonephritis, sepsis, and here, the lessons learned from early percutaneous surgery help because initially, like I said, closed renal system, increased intrarenal pressure, and you get infection rates of 30 to 40% with sepsis. So we knew from the get-go, we had to keep the intrarenal pressure slow, so the only irrigation was gravity irrigation in the mitten suction to keep the pressure in the renal collecting system low. And the reason why we learned this from percutaneous surgery because the moment the ampoulet sheath came in, in 1985 around, the infection rates of percutaneous surgery dropped like a stone. So we knew at that time that really it was the pressure together with the bacteria from stones that caused the trouble. The other issue was iatrogenic damage. Initially, the only energy source available as those who are as old as I am know was electrohydraulic. And electrohydraulic was this little probe creating a shockwave and you really had to be extremely careful not to get into trouble. And the real change here in in terms of energy source came in 91 with the hormone laser which really was a quantum leap for increasing the indications of the endoscopic approach in a retrograde fashion, both in the ureter and in the kidney. And so that was when the basic indications were established not just with failed ESWL procedures but going directly for stones when we knew that the chances for ESWL would not be so good, such as calcium oxide monohydrate, such as esteem stones, such as the stone located in the lower calyx. And then eventually, we used the laser not just for breaking stones but also to correct anatomical issues, intraurenal stenosis, such as calyxial diverticulum, such as the metal response kidney. We increased indications, especially to radiolucent stones, you know, which responded exceedingly well to the laser energy, not just fragmenting but also vaporizing them even with the original lasers and when there were ureteral stones, renal stones, we actually could treat them all in one session. And at this point, you know, you have a new treatment, you need to give it a new name. So initially, you know, it was flexible ureteral ornoscopy, makes sense, flexible ureter goes in the kidney. And then in 1989, I was invited to give a presentation at the European Intrarenal Surgical Society. So I thought, well, you know, how do we call the new technology? And I said, well, okay, you know, it's intrarenal, it's surgery, let's call it retrograde internal surgery. And so this is when the name changed. Now, what else did change? Well, the semi-rigid ureteroscope got smaller. and this allowed us, you know, to get with the semi-rigid instrument, get into the entire ureter for ureteral treatment. And it also turns out it was the ideal preparation using the optical dilation technique, the ideal preparation to then get a flexible ureteroscope up into the kidney. So that was one thing that really brought it into a one-stage procedure. And then other technical advances were simultaneously loose, use retrograde approach, endoscopic with the laser, and shockwave from the outside so that you can, you know, treat different portions of the stone simultaneously, increase the indications both for shockwave and for retrograde intrarenal surgery, you know, start stealing a little bit from percutaneous surgery, using an excess sheath, you know, to further reduce the pressure, intrarenal pressure, but more importantly, you know, to more expeditiously go up and down the ureter, clear out more stone material, and the excess sheath, in my experience, you know, of course, is especially helpful in the male patients with the big prostate or in the frequent patients that we see with bleeding disorder, this greatly reduces the risk of bleeding. Then for big stones, when we go in the kidney, we can actually use a second irrigation with an angiographic catheter, or we can create a continuous flow situation, inflow through the angiocath, outflow with suction through the work channel, and that, you know, allowed us to further increase the indication for bigger stones, allowed us to more safely do upper tract low-grade transitional tumors, and manage the patient with bleeding issues, such as AV malformation or other bleeding issues. And then, you know, going to simultaneous bilateral endoscopic treatment in the kidney in a retrograde fashion, those patients who are anesthesia risk, so that we can treat both kidneys in in one session and reduce the amount of time that they would have to spend under anesthesia with multiple sessions. So here, briefly, the dilation of the ureteral orifice, the optical dilation, that, you know, has, in my experience, greatly improved the accessibility, the safe accessibility, of the ureter and the entire upper urinary tract. So here, on the left side, you see the semi-rigid 9.5 French semi-rigid urethroscope with a straight work channel. This is my workhorse. On the right side, you see a flexible urethroscope, and you see here how we do this. So first, I always place a safety wire. Then, the second wire goes through the work channel of the scope. Then, I turn the scope counterclockwise and clockwise until the work wire is in the 6 o'clock position, the safety wire is in the 12 o'clock position, and then between the two wires, I slide in the scope into the ureter. Of course, I emptied the bladder before, there is less tension on the intramural ureter, and this in 90 plus percent of patients, male and female, allows us safe access to all levels of the ureter, and subsequently allows us with a flexible ureteroscope to get into the kidney. If this technique doesn't work, the ureter is not ready, then I place a double-shade stent, come back two weeks later, and then the ureter is passively dilated, and you can go up with your flexible scope. It's like on the German Autobahn, no speed limit, so this is what it takes. So just a brief number to that, you see here in less than 5%, less than 5%, the optical dilation doesn't work, but of course you also have to take into account that in this group of patients 7%. 7.7% had a stent place previously for one reason or another. So the second issue, as I mentioned, is lessons learned from percutaneous surgery. Reduce the risk of infectious complications. We want to make sure that your preoperative calcium sensitivity does not show any sign of infection. However, with underbodies, as soon as the safety wires up in the kidney, we give 20 milligrams of places intravenously. That pushes fluid from the kidney, reduces the risk of pylovenous reflux and infectious complications. Very effective. And most importantly, throughout a surgery, maintain a low-pressure system. Gravitation irrigation only, no pressure, bulbs, whatever, ever. And and a three-way connector with suction and irrigation so that we can individually suck, remove fluid from the kidney, reduce the pressure, remove vapor and remove little bleeding so that you have good visibility at all times. The excess sheath is optional. That also helps. And of course, especially when you have infection stones, limit the operative time to about hour and a half at a most. That greatly reduces the risk of infectious complications. And so here on the left side, you see our setup. So we have the irrigation gravity 40 to 60 cc's and the suction and there's a suction pump. and so by moving the little lever, we can go directly from irrigation to suction, never ever power irrigation, the diuretic challenge, the Lasix, IV antibiotics and that gets you to results like this. So when you look here, we had in this group of patients, about 200 patients, of these patients, we had 32 had infectious component in their stone, in their culture and sensitivity from the stone, 23% of the history of UTI, and as you can see here, trebrile and septic complications with this technique were zero. So this is something that I really always stress to our residents, to our fellows, in the workshops that we give, you can really reduce the risk of infectious complications. So the other issue is instrumentation complications. You want to make sure that your urinal is accepting. We have all seen Olivier Traxer's pictures with the damage that can happen from from the use of the exos sheath. And so not all ureters are accepting. And with the optical dilation, you basically have two ways of figuring it out. Number one, you see. Number two, you feel. And when you see that the ureter is not accepting, or when you feel that you have to put too much pressure, you can stop right there and there. So the use of the exos sheath, of course, is helpful. But in my personal experience, it's usually when you have a larger stone burden, mostly I use it actually in second stages. When a stent was in place, then it's pretty straightforward and safe to use the exos sheath. But after the optical dilation, you can see whether the ureter will be accepting the exos sheath. and, of course, in patients who have bleeding issues, an exos sheath is helpful because it reduces your contact with mucosa that potentially can bleed and it's helpful in that regard. Chloroscopy, in contrast, of course, is important to give you the idea what the lay of the land is, alerts you to any anatomical potential issues so that you are prepared. So, with all this, the role and indications for retrograde intranial surgery have developed over the years from the basic indications that I showed you to stones and nephrocalcinosis. At USC, we are one of the places processes, you know, with a lot, a lot of upper tract TCC and or TCC in general, but with a lot of upper tract reconstruction, stones and urinary diversion, we get to deal with frequently and especially with the convert, you know, it's usually pretty straightforward. Combining retrograde intranial surgery with ESFL allows us to increase the size of stones tackled in this fashion. Occasionally, a stack on stone when ESWL or percicaneus surgery are technically not or medically not feasible can be addressed in this setting as well. So just a quick thing of the nephrocalcinosis because it combines the stone fragmentation, correction of anatomical issues with active removal. So this was a 86-year-old female, recurrent bilateral renal stones, metal response, kidney, anticoagulated and relapsing UTIs, polynophritis. She actually has been my patient for many years, disappeared to a different city. in Southern California and recently came back. As you see on the CT, you have copious calcifications in this kidney. And of course, when you use ESWL, you don't really know which calcification is in the collective system, technically a stone, which is parenchymal. So ESWL is not ideal, but when you look up there, you can see exactly what's going on. Like here, you see our safety wire, so this is in an upper pole, obviously, and you see that the stone is partially obstructed with tissue and with the laser. You can very precisely incise that tissue, minimal risk of bleeding, even in this patient who is anticoagulated. Very precisely, you incise over the stone, then you fragment the stone as necessary with baskets, you remove the stone material, and then you go from calyx to calyx to calyx, and all those stone parts that are exposed to the draining system, those you want to treat, especially in the patient with recurrent UTIs, because you have to assume that these stones are infested with bacteria. You can cure the urine with antibiotic, but you cannot sterilize the stone, and so this is why it's important to use an endoscopic technique. If there's, of course, a large portion of stone in the renal pelvis, like a stacom stone configuration, this, of course, would be the crossover in the percutaneous surgery. So here the stone is coming out, usually calcium phosphate stones, and then we go from calyx to calyx to clear this all out. There's another veil, you know, so this is also how it looks when you have a patient who had an ESWL procedure and the fiber incases the stone. That's the same thing. You go up with the laser, incise over the stone, liberate the stone, and clear out the patient like that. Another strategy that we started in the mid-90s, combining ESWL and retrograding renal surgery. This particular patient had a two zonometer stone, a lower calyx. He had two ESWL procedures. He actually was a pilot. His major problem was he was grounded for over five months because as a pilot, as a commercial pilot, you don't get your license renewed with a stone. So basically this was an ideal situation for combining the two treatment techniques because of the size of the stone. And on top, you see ESWL in action. This is how it looks when the stone is fragmented with ESWL. And on the bottom, simultaneously, we used a laser. so basically the idea was that we first would break some of the stone. And we could do this because we could see directly whether the stone would respond or not. So in hindsight, the reason why the stone didn't respond probably was an issue with coupling because when we did the procedure with ESWL-UC, it was actually responding very well. So the technical approach here is to break the stone, remove the stone, from the lower pole into the upper pole and use the laser there and then remove all the stone pieces using stone basketing. And of course, for a patient like this, it's important to render him completely stone free so that he can get into the air again. I mentioned the occasional stack on stone. Of course, you know, the stack on stone, ideally, you know, is the stone for percutaneous surgery. But there were, over the years, a number of indications where a percutaneous surgery was not appropriate. And then, you know, combining the retrograde approach for the renal pelvic and the upper pole and simultaneous shockwave for the lower and mid-caluses can be used. Especially works well for uric acid stones, where then in combination with urine alkalinization, you can actually get some really impressive results. Coming, of course, to the limitations of the combination technique, as well as the individual ESWL and retrograde immunosurgery technologies, you know, this year was a 42-year-old gentleman, stack on stone, solitary kidney. he had attempted percutaneous surgery, which went through the upper pole, but bleeding, hematotorax, and so he came with a strange stent, and so, of course, you know, when you see something like this, the first step is you need to make sure that the access to the kidney is proper. It wasn't, so we had to reestablish access, and so the first treatment session, you know, was basically debulking the stone, and then in the subsequent session, we then combined a retrograde approach and the integrate approach so that we could treat this complex stack on stone with just one percutaneous axis, solitary kidney, so we really wanted to minimize any further risks since you already had a serious complication. With these stack on stones, usually after of the first session, you have a stone analysis, and very importantly, you also have stone material for culture and sensitivity so that you can cover these patients properly with the appropriate antibiotic, and then in subsequent sessions safely, you see two teams, two towers, two flexible instruments, and so from above, you know, you can reach easily all the way down. And from below, you can reach those areas, especially in the mid and upper pole, where from the percutaneous axis you cannot get to, and usually when you come to second time, the percutaneous axis is mature, you do not need an excess sheath anymore, you can go directly with the flexible instrument and clean out the stone material. one technique is also to pass the ball, which means, you know, coming from below, taking a stone out from, let's say, the mid calyx, drop it in the ring of pelvis, and then you take it away through the percutaneous axis so that you don't have to break these stones. So this is a one centimeter stone. This is about right sized, you know, for pulling it out directly through the percutaneous axis. And so using these combined techniques, so here you see the flexible scope coming from below, you know, presenting a stone from a mid calyx, which we couldn't make the turn from above, and now we are passing the ball and take the stone out through the percutaneous axis. So coming from 1980 to 2020, changing treatment strategies, you know, initially, of course, everybody who got an ESWL machine, including ourselves, you know, we wanted to use ESWL for everything, but, you know, we learned, you know, that ESWL was not the cure-all, you know, unfragmented stones, significant residuals, obstructive complications, had to be managed, and so this is where, you know, over time, you know, endurology came to the rescue, not just in the subspecialized academic centers, but also, you know, through training, residents, fellows, and practicing urologists, the skill level in the urological community at large increased, and so there was less bias, towards using the technologically more involved treatment technologies. So, this is where we are now. In 2020, you know, we know how to acknowledge the outcome and the limitations of all current treatment modalities. We know how to better match the stone. in our situation, look at the patient characteristics and also, you know, involve the patient with his or her wishes, what kind of treatment they want. Most importantly, the endoscopic, the increasing endoscopic skill dissemination for urethroscopy in the ureter and the endoscopic retrograde approach and percutaneous approach to the kidney. This has resulted in lesser skill bias and the overutilization of ESWL overall has been reduced. There are less firm indications for ESWL, but again, when the patient is selected correctly for ESWL, when ESWL is done like we have learned now, you know, in the right way, coupling right, using the right energy, increase over time, you know, using the 60 hertz intervals, you know, ESWL still can have excellent results. We know where to brush over. We more and more use multimodality treatments, combining ESWL either with the retrograde approach or the retrograde approach with the percutaneous approach. And overall, you know, when we go back to the question we had in 1983, ESWL and the urology at the end of open surgery, well, we are basically pretty much there. We have very limited indications for laparoscopic surgery or for open surgery, mostly when there's complex reconstruction to be done. Thank you very much. Thank you, Dr. Fuchs, for the presentation. it was a real lesson on the history of endurology. It was a pleasure to be here and watch you. Rodrigo, do you want to talk something? Dr. Fuchs, thank you so much. We are going to split for a case discussion. You can feel free because it's going to be in Portuguese. So, if you can stay with us, it's a pleasure. If not, thank you so much for being here. I think you can see, we have a little time. It was very interesting. I don't know if you can pass a aula for Fábio. I think it's better. We put a aula do Fábio, is a aula and then we keep with the discussions. We will ultrapass the time, but who have interesse in the discussions then will continue. But the course will have been done. I think it's better. Perfect. Até because the platform is limited time. Our webinars have two hours. We have have a hour and hour. So we have a hour for a hour to Fábio discuss de casos. Vamos lá, Fábio. Obrigado. Boa noite a todos, então. Consegue a tela? Está tudo bem. Sim, sim. Está bem. Bom, agradeço o convite do Bruno, do Fortes, pela participação. Rodrigo, é um prazer estar aqui. Foi um prazer ouvir a aula do professor Fox. Realmente é um grande aprendizado para gente que gosta de endorologia. A minha ideia aqui é falar sobre ultrassom e eu vou falar de uma forma bastante prática, até para otimizar o nosso tempo aqui. Eu não vou discutir tanto quanto usar ultrassom, eu vou falar mais como usar ultrassom mesmo, em que situações e passar alguns vídeos mostrando como utilizar a técnica. Uma coisa que é importante, quando começa a falar de ultrassom, dá impressão que vira uma briga, né? Se usa ultrassom e fica aquela coisa um brigando com o outro, o que não faz o menor sentido. Os dois aparelhos estão aí para ajudar a gente a chegar no objetivo comum, que é resolver o caso do paciente, resolver o cálculo da melhor maneira possível, da maneira menos mórbida. Então, o ultrassom vem para ajudar, ele não vem para substituir a radioscopia. São três formas básicas para se usar ultrassom na cirurgia percutânea. E eu acho que elas são complementares, elas são uma evolução, na verdade. A primeira forma é usar só para avaliar a janela de punção e direcionar a agulha. Com isso aqui a gente já ganha segurança. Se a gente souber fazer isso, nós já estamos tornando a cirurgia percutânea mais segura. A gente sabe que a cirurgia percutânea muita gente tem medo de fazer por causa das complicações. Vamos deixar mais seguro? Ok, usando ultrassom a gente já deixa ela mais segura. Esse negócio de direcionar a agulha é porque a radioscopia fica monoplanar. Então o ultrassom já mostra o caminho do rim e a gente vai com a outra situação é a punção combinada e pode ser feito somente só com ultrassom fazendo toda avaliação a punção dilatação e a procura de cálculos residuais. Vamos ver esse caso aqui que é um paciente que tem um rim pélvico com cálculo baixo. Essa tomografia do paciente nós vemos aqui o rim na pélvico e vemos bastante colo ao redor do rim. Uma situação difícil não dá para fazer cirurgia percutânea olhando melhor a tomografia o rim é baixo mas tem uma região que tem uma janela livre. Então nessa situação o ultrassom vai ajudar a gente a identificar a janela. Então fazemos o ultrassom no começo da cirurgia ainda nem está pintado e aí eu identifico a janela livre eu marco aqui nesse ponto eu estou livre para fazer a cirurgia estou seguro aí passa o funções exatamente na janela que tinha marcado e aí a gente consegue resolver então em algumas situações mais difíceis o ultrassom vai identificar então um rim pélvico um rim ferradura um rim que o colo está muito próximo o ultrassom vai nos dar segurança então devemos usar ultrassom nem que seja só para localizar a janela esse é o jeito que a gente usa ultrassom aqui está antes checando aonde está a posição da agulha se eu furar por aqui eu estou direcionando aqui é o cálice inferior nessa visão transversa então por aqui eu já sei aonde eu posso entrar e se eu for horizontal eu chego no rim isso já me ganha tempo já uso menos radiação e olha outra coisa importante a gente avaliando aqui a posição do colo então eu estou vendo essa imagem típica de colo onde a gente vê o colo com as trações cheio de ar e para trás fica escuro fica uma janela fica tudo hiperecogênico então vamos lá aqui eu tenho o rim polo inferior tem cálculo polo superior médio perfeito estou subindo aqui já tem um pedaço de colo aqui tem colo então marco daqui para cá eu não posso fazer a função daqui para cá é livre pronto com isso já perdemos aquele receio de ter uma punção transpolônica e a gente já sabe mais ou menos a direção que vai a agulha já estamos ganhando bastante só com isso quando essa segunda forma de usar ultrassom é fazendo a punção guiando a punção também então esse caso aqui a gente pode começar a cirurgia passando cateta e ureteral deixando escopia na sala e aqui eu vou usar ultrassom para mostrar a segurança para mostrar a direção da agulha e eu vou entrar com a agulha guiada pelo ultrassom quando eu chegar dentro da via escretora eu tiro meu mandril tá saindo urina eu posso passar o fio gui e continuar a cirurgia da forma que a gente faz com a radioscopia é muito difícil fazer a dilatação se você usa amplates ou se usa dilatador metálico de alquim com ultrassom é muito difícil quem faz a dilatação somente com ultrassom em geral está usando balão nossa prática aqui é muito maior com amplates ou até com metálico então se você está só com ultrassom fica muito difícil quando faz a punção totalmente guiada por ultrassom não tem nenhum aparelho na sala isso não é nada novo isso é feito já muito tempo o doutor lida china já tem mais de 15 mil casos feitos fala uma taxa de sucesso alta mas tem uma taxa de 10% de falha mesmo nas mãos mais experientes então a radioscopia deve ficar por perto esse é um estudo que eu gosto muito porque ele fez uma avaliação randomizada entre usar ultrassom o raio-x ou uso combinado das duas técnicas em 450 pacientes é um estudo bem significativo então o que que encontrou o tempo de escopia no ultrassom é zero mas olha só no uso combinado é 17 segundos contra 47 no raio-x ou seja usando o combinado já vai cair significativamente o uso da escopia outra coisa importante olha só o uso do ultrassom e uso combinado a taxa de complicação é a mesma metade do uso sem ultrassom então o ultrassom vai trazer segurança e no sucesso quando a gente avalia sucesso aqui essa classificação estônia para cálculos complexos são cálculos estônia 7 a 9 a taxa de sucesso o ultrassom é baixa comparando quando você usa a escopia então a escopia ajuda a gente a identificar cálculos residuais então por que que eu não vou usar a escopia eu trato muito cálculo complexo se eu posso diminuir minha chance de sucesso então eu prefiro esta coluna eu vou usar menos escopia eu vou ter menos complicação e eu vou manter minha taxa de sucesso alta por isso que eu prefiro usar a cirurgia combinada ultrassom com a radoscopia hoje minha prática é eu faço sempre na posição supina posição de back plant free eu faço a punção com ultrassom confirmo com raio x faço a dilatação com a escopia e a nefroscopia flexível no final em geral eu mantenho nessa posição muitas vezes eu uso dois hacks para fazer a cirurgia combinada se for usar só a percutânea eu uso esse rack a escopia e o raio x ultrassom está sempre do meu lado aqui o ultrassom a cabeça do paciente está aqui eu faço a punção guiada por ultrassom e o raio x já vai me complementar a cirurgia essa é a posição de bar flank free que nós utilizamos onde o flanco fica livre nós usamos um soro de um litro aqui um soro de um litro nas costas fica em perneira para acessar tanto o ureter quanto a parte renal veja que o paciente fica bem na beira da mesa virado 10 15 graus não mais que isso isso usamos para todos os casos de endurologia bom vamos lá como que se usa o ultrassom isso é um bicho de sete cabeças para a maioria dos urologistas que não tem isso no dia a dia então vamos lá começando do começo a gente liga o aparelho é muito simples isso mas às vezes já para por aí então nós temos o botão de ligar na tela muitas vezes o aparelho tem um botão de ligar atrás e ligar na tomada veja às vezes a gente para por aí por não conhecer o aparelho temos que nos habituar com o aparelho segundo momento é escolher o probe correto o probe deve ser o convexo é o probe curvo e aqui na tela tem esse sinal que a gente escolhe o probe porque às vezes já vem colocado três probes temos que escolher o probe convexo terceiro ponto nós vamos de todos esses botões mexer no ganho o ganho é o que deixa mais claro ou mais escuro a tela normalmente são esses botões a gente pode deixar no meio a princípio tem um botão de ganho geral que é esse aqui ele vai deixar a tela inteira mais clara ou mais escura quarto ponto é a profundidade a profundidade é quanto que o ultrassom está alcançando então normalmente eu deixo entre 10 e 15 centímetros ajustando a profundidade de acordo com o caso e o quinto botão é o modo é o modo B ou o modo 2D porque aqui tem o Doppler são outros modos então nós vamos usar o modo B ou 2D veja de todos esses botões só temos que saber isso aqui para a gente começar a usar ultrassom nós não estamos fazendo diagnóstico nós estamos guiando nossa função tá então é isso aqui ligar o aparelho escolher o probe correto que é o probe curvo aqui o botão aqui o botão da profundidade o ganho e aqui o modo 2D isso estando selecionado a gente já está pronto para fazer começar a utilizar o ultrassom veja aqui a curva saber o probe curvo ele vai dar essa imagem aqui a profundidade na lateral da tela aqui está 10, 14 centímetros com isso a gente já consegue gente não é muito complicado usar o ultrassom eu vou mostrar agora como que a gente faz para treinar para fazer a utilização do ultrassom então esse aqui é embancado usando um modelo veja eu estou com o probe de ultrassom eu testo aonde que está a imagem de acordo com o ultrassom então eu prefiro deixar o que é a esquerda a esquerda a esquerda da tela aqui é um modelo com gel nós estamos vendo aqui o modelo de rim vemos a via excretora como se aqui fosse a esquerda do modelo a cabeça a direita os pés então nós estamos a esquerda cranial então primeiro fazemos uma visão uma inspeção longitudinal do rim e como que vamos usar a agulha isso aqui é importante eu fiquei alguns anos fazendo usando ultrassom sem saber exatamente aí eu fui até São Francisco do Dr. Tomachi para ver algumas cirurgias e pegar ter certeza do que estava fazendo então o modo de usar a agulha melhor é assim porque aqui nós temos o feixe do ultrassom e a agulha tem que entrar no feixe então ela vai nesse sentido no mesmo eixo do feixe de ultrassom é isso que a gente tem que encontrar aqui então fazendo aqui novamente eu faço a visão longitudinal e vamos supor esse paciente está em posição supina quando eu vou fazer a punção eu viro para o transversal reparem aqui ele está transversal então o rim eu vejo só no corte transversal eu prefiro fazer dessa forma a punção então aí eu vou reparem que eu ponho o dedo sempre para ter certeza o que é o que então aqui eu coloquei o dedo aqui embaixo ele ficou desse lado da tela então aqui é posterior o paciente deitado de barriga para cima aqui é posterior aqui é anterior então eu pus o dedo apareceu aqui aqui é posterior aqui é anterior aqui é o cálice que eu quero entrar e aí eu vejo na tela se não tem nada entre a pele e o rim é importante saber se aqui nessa janela ela é livre então veja só a punção eu faço normalmente eu poderia fazer assim alguns colegas fazem assim mas eu viro no sentido horário e eu vou com a agulha de baixo para cima porque é assim que eu faço a cirurgia percutânea em decúlpito dorsal eu mantenho da mesma forma aí eu identifico o cálice que eu quero eu faço um scanning do polo inferior para o superior eu identifico o cálice que eu quero entrar e aí eu paro minha mão veja a minha mão dominante segura a agulha a mão não dominante o probe o probe para e a agulha vai achar a posição o feixe veja a agulha eu faço pequenos movimentos e eu vou vendo a entrada dela aqui eu vejo a entrada perfeitamente no rim e esse é meu alvo então aqui eu estou vendo perfeitamente aonde eu quero entrar veja aqui foi uma função segura não tem nada entre a pele e o rim e eu cheguei exatamente onde eu queria e aqui a gente pode ver a saída do sono então estamos lá dentro então essa é uma forma da gente treinar lógico a gente tem um conhecimento teórico aí a gente faz um conhecimento prático e depois nós vamos para o treino com o paciente mesmo esse é o doutor Tomachi que eu tenho um grande respeito ele me orientou muito como fazer a cirurgia percutânea com tração ele faz a punção a punção com o prove na longitudinal e ele acaba às vezes tendo o amplas vindo de cima para baixo até isso aqui é uma cirurgia em posição supina mas o amplas vem de cima para baixo isso é um pouco decorrente dessa posição longitudinal do prove ele faz a cirurgia assim tem ótimos resultados eu tenho a preferência de fazer do outro jeito ele veio de uma cirurgia em decúbito ventral então para isso ele dessa forma não está estranho para mim é um pouco estranho fazer dessa forma por isso que eu faço a punção na posição transversa aqui é com o paciente então eu vou mostrar olha eu sempre checo meu dedo está aqui e está aqui eu quero olhar para a tela para o paciente e ver na tela a mesma coisa mão esquerda segurando o prove a gente apoia o braço aqui esse cabo é melhor jogar para cima olha aqui visão longitudinal do rim um rim favorável bastante dilatado aqui dá para ver o rim aqui seria cranial aqui é distal olha aqui aqui tem cálculo dá para ver a sombra acústica e vamos lembrar que não devemos focar só no rim olha aqui isso é colo olha a imagem do colo essa é a imagem típica do colo então uma punção aqui eu tenho que tomar cuidado eu não posso fazer uma punção daqui para cá eu posso pegar o colo aqui ó fígado olha a imagem de uma costela que dá essa sombra acústica e aqui imagem do fígado então eu tenho que encontrar a janela livre para fazer a punção veja só aqui eu estou vendo a profundidade 8 centímetros é uma paciente bem magra fácil dilatado mais fácil ainda então pacientes magros e rim dilatado é o melhor caso para a gente fazer o ultrassom então aqui eu vou identificar o local da punção aqui eu estou mostrando que eu não faço a punção na longitude não até porque vindo a punção daqui para cá eu tinha o colo nessa situação viram no sentido horário o probe e eu vou de baixo para cima aqui eu identifico novamente aqui eu já estou em uma visão transversa então aqui é posterior olha o meu dedo balançando aqui eu estou balançando aqui e eu vejo na tela onde vai entrar a agulha aqui ótimo então aqui é posterior aqui eu não tenho colo aqui eu não tenho nada aqui está livre e aqui eu tenho um pouquinho de fígado então aqui é posterior aqui é anterior na visualização do cálice nós temos aqui um cálice aqui é um cálice posterior aqui é anterior então a gente consegue identificar exatamente onde a gente vai entrar com a agulha veja só aqui eu vou fazer um scanning do polo inferior para o superior então o primeiro cálice que eu encontro é um cálice inferior aqui é um cálice já um médio então quando você se habitua com o ultrassom isso vem um pouquinho com o tempo realmente você sabe exatamente aonde você vai entrar que cálice você quer entrar aonde está o cálculo isso a gente consegue ver bem então vamos lá a mão esquerda sobre o paciente aqui o paciente está sob anestesia geral mas ele está respirando você pode pedir para fazer uma apneia mas muitas vezes a gente sabe que o anestesista não está colaborando tanto com a gente então vamos lá do jeito que dá eu estou vendo aqui a agulha entrar reparem minha mão esquerda parada a direita fazendo esses movimentos vai e volta a agulha entra no eixo do ultrassom é a agulha que acha o ultrassom o rim está se mexendo e eu vou avançando quando eu vejo a ponta aonde estava aqui é aqui onde eu quero entrar a ponta está aqui vamos lá devagarzinho e aí a gente avança quando tem certeza pronto aí a gente vem entrar e a gente tem certeza que está dentro do cálice olha a ponta aqui então essa é uma punção bastante segura eu sei que não peguei cola uma punção que foi direto no cálice que eu queria e estamos lá dentro agora olha só passando o ultrassom então esse é o próximo passo aqui já começa a dificuldade da dilatação com o ultrassom aqui eu passo o fio guia o fio guia esse fio guia hidrofílico ele tem é bem visível eu sei que eu estou com o fio guia lá dentro eu gosto de jogar o fio guia para o ureter para a bexiga para a uretra aqui com o ultrassom eu já perco um pouquinho desse parâmetro quando o meu fio guia está na uretra e no rim o residente pode operar tranquilo não vai perder a punção com o ultrassom muitas vezes se usa um fio guia teflonado enrola ali no rim aumenta um pouquinho a chance de perder nesse momento vou fazer a primeira dilatação em geral estou segurando o fio guia estou segurando o dilatador estou segurando o ultrassom está faltando uma mão para mim então começa a ficar mais complicado nessa hora eu passo a fazer o restante guiado pela radioscopia como a gente costuma fazer se eu tiver um balão pode me facilitar um pouquinho mas de qualquer forma eu mantenho o raio-x lá como eu falei a gente perde uma arma de identificação de cálculo residual se não usa o raio-x então minha mensagem para a casa na verdade é nós devemos usar sempre o ultrassom em toda a percutânea para começar a acostumar com o aparelho para começar a acostumar com a imagem para a gente pegar a segurança não vai vir de um dia para o outro se tiver um treinamento teórico antes prático antes melhor ainda mas use o ultrassom em toda a cirurgia os cinco comandos básicos para a gente usar são simples é o ligar escolher o probe o modo 2D o ganho e a profundidade esqueça o resto é point of care aqui para a gente usar então para fazer a punção comecem o liando longitudinal e depois façam a punção transversal eu acho que essa é a melhor forma e a técnica combinada com o ultrassom e a fluoroscopia eu ainda acho mais adequada principalmente quando estamos tratando cálculos complexos em que a gente pode precisar de uma segunda punção pode precisar pegar um cálculo residual em outro cálice que o ultrassom não vai mostrar muito bem então espero que com isso dê para todo mundo começar a usar o ultrassom e em algum tempo vai poder fazer a punção vai poder fazer o restante da cirurgia com o ultrassom a ideia é deixar mais segura mais fácil para a gente realizar a percutânea queria agradecer novamente o convite do pessoal da SBO o Frota o Bruno o 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 foi um prazer estar aqui muito obrigado parabéns Fábio acho que a grande mensagem que fica é que a gente tem que começar a usar sempre o ultrassom é mesmo que a gente acabe no início não fazendo a punção mas vamos vamos votar vamos ver e depois a gente faz para começar a gente faz o o a punção com a fluoroscopia mesmo até que vai chegar o momento que a gente vai começar talvez a se sentir mais confortável para fazer para começar a arriscar começar com a pulsão com o ultrassom vamos fazer o seguinte gente o forte a gente tem agora 55 minutos na verdade vamos apresentar 35 minutos vou pedir para você fazer seus casos depois a gente volta para o Fábio mas eu acho que a gente vai ter que seguir realmente o tempo senão vai acabar o tempo da sala que a gente tem tá vamos lá vou separar aí primeiro vocês tem que dividir aqui acho que a minha apresentação aqui não tô achando aqui onde que eu vou achar um instantinho já foi isso eu só queria dizer aqui que eu não tô essa biblioteca não é minha essa foto atrás aqui é a biblioteca da urologia do HC vou achar que eu tenho tudo isso de livro em casa quem imagina não tem fake news tem no serviço no serviço aliás vocês aí tem um dos melhores serviços de endrologia do país queria dar os parabéns para você Mazuco em especial Mazuco chefia essa clínica Giovanni Daniel Lovitch a turma aí maravilhosa então eu só podia der um mensagem que você passou mostrou que que vocês são capazes em São Paulo bom então vamos começar a apresentar os casos bem rápido aqui depois tem os meus casos depois tem os casos do Vicentini tá o primeiro caso é um caso que é a gentileza do professor Valdemar Ortiz aqui eu quero fazer até uma homenagem ao professor Ortiz que é uma lenda da endrologia nacional e o professor vocês estão vendo a tela do Forte? Forte não Forte a gente não tá com a sua tela ok é estamos só com o zoom é isso não começou vamos ver como é que eu vou não ainda não não você conseguiu compartilhar embaixo aí share screen o verdinho yes peraí só um pouquinho aí não vamos lá verdinho new share não Fábio você já tirou a tua já né já peraí só um instantinho deixa eu saber não demora não agora tá indo agora foi sim agora sim ok então eu queria agradecer o professor Valdemar Ortiz pela gentileza de enviar o caso dele que é o primeiro caso é uma paciente de 23 anos sexo feminino sem outras comorbidades deu entrada com a dor lombar direita um ano com dois episódios de infecção história patológica preguiça nada e exame físico também nada ela tinha uma hemoglobina de 16 leucograma de 12 mil leucócitos sem desvio é uma cultura com mil colônias inespecífica aí é o raio-x simples da paciente mostrando a gente vê já um cálculo coraliforme à direita tem também um cálculo à esquerda que a gente vai ver depois da tomografia que tá então a gente tem pequenos cálculos à direita à esquerda desculpe e esse cálculo é um cálculo coraliforme aqui vocês conseguem ver é um cálculo coraliforme com mil duzentos e trinta unidades bom essa é uma pergunta para todos vocês então o que vamos fazer inicialmente qual é qual é a conduta nesse cálculo à direita é Augusto vamos começar com você o que você faria para mim seria uma percutânea eu ainda não sei se eu vou fazer ela com algumas funções eu vou esperar o caso andar mas seria em princípio uma percutânea talvez um acesso combinado se for necessário mas eu antes ainda vou decidir se vai ser com uma se com duas funções mas inicialmente uma percutânea Gentini seguindo nossa experiência e os guidelines americano e europeu sem dúvida eu faria a percutânea um caso quando é muito complexo um coral completo nós planejamos fazer em dois tempos e se der tudo certo a gente faz um só mas o planejado e conversado com o paciente nós vamos fazer metade do rim 60% e parar a cirurgia quando estiver tudo bem e depois a gente faz o restante então a gente muitas vezes a gente planeja fazer uma cirurgia estagiada algumas vezes essa estagiada vai num tempo só mas isso é diferente de fazer a cirurgia e parar no meio é diferente a concepção nós vamos fazer já sabendo que vamos parar quando estiver tudo bem deu uma hora duas horas de cirurgia tá bom falta muita coisa ainda parou aqui a cirurgia o paciente está bem é diferente de você no meio da cirurgia com uma complicação parar o procedimento então a gente programa cirurgia percutânea estagiada isso é o que a gente fala que vai fazer se der para continuar continua senão a gente para já sendo combinado isso com o paciente o Marroia que concorda com isso concordo acho que tem que ser estagiado mesmo e vai depender muito talvez do nitrotridor que você vai conseguir usar vai ter disponível se você vai conseguir o ultrassônico que vai conseguir aspirar alguma coisa vai ter que ser o pneumático nem sempre a gente consegue o ultrassônico infelizmente sim mas concordo um bate bola bem rápido a pergunta já está dirigida a primeira é para você Augusto ventral ou dorsal? ventral ventral Marroia punções número de punções? eu faria duas uma embaixo e uma em cima provavelmente só duas começa com uma faz as duas punções mas só dilata uma e aí se haver necessidade dilata a segunda em seguida eu prestei atenção na sua aula Vicentini é os dois fluoroscopia e ultrassom? de nada sem dúvida sem dúvida Augusto local das punções bom aqui vão ser duas punções sem ver eu decido praticamente as minhas punções principalmente quando eu vejo a pielografia é nessa hora que eu mais ou menos já sei o que eu vou fazer então sem ver a pielografia eu provavelmente faria uma punção superior no cálice superior e uma punção no cálice médio onde está esse cálculo mais destacado aqui se a pielografia me confirmar eu vou te pedir licença para depois que você colocar a pielografia a gente vê se isso é exatamente o que eu faria mas em princípio olhando pelo raio x que você está me dando são duas punções um no superior e um no médio Marroa dilata com o balão para ganhar tempo? Olha Fortes assim supostamente a dilatação com o balão é para ser mais fácil e vai ganhar tempo mas tem o Kroos que diz que que a gente que talvez seja mais é melhor fazer a dilatação com os dilatadores com o amplax do que com o balão principalmente se for maior número de vezes um serviço de maior volume então acho que eu particularmente tenho pouca experiência com o balão a maioria das vezes que a gente faz a gente usava muito o metálico ou o amplax então eu preferiria usar o amplax Vicentino duas perguntas para você você já mostrou que faz a posição combinada ali nesse caso também faria combinada e se você utiliza os nomogramas de gás e de estônio eu sei que você tem um trabalho com usando esse score gás score né e você costuma usar sempre? Então em relação ao ESIRS nós temos duas formas de usar o ESIRS é você começar a cirurgia fazendo a oeteroscopia flexível identificar o ponto de entrada ver a agulha entrando e fazer a dilatação sobre visão outra forma é no começo da cirurgia também usar o flexível para pegar pequenos cálculos que estão espalhados em outros cálices e aí você faz a punção e retira todos os cálculos por uma punção só isso é usar o flexível no começo para esse caso eu não vejo vantagem em fazer isso nesse caso eu usaria o flexível no final quando eu achar que já está stone free aí eu passo o flexível por baixo pelo ureter sem bainha só o fio guia e passar o flexível para checar os dados se está stone free ou não isso aumenta nossa taxa de sucesso em casos complexos quando a gente faz a ureteroscopia retrógrada ao final da cirurgia então para esse caso eu faria a ESIRS a cirurgia combinada no final com o ureteroscópio vindo de baixo em relação ao gás score aos scores que a gente tem nós temos quatro scores para a cirurgia percutânea toda vez que vai usar scores é muito complicado porque demora e a gente está naquela correria então a gente há bastante tempo vem estudando o gás scores e a gente fez um trabalho comparando o gás stone score com o stone com o cross que são os principais nomogramas e o gás se mostrou extremamente mais rápido e mais fácil de usar e dando o mesmo fator preditivo de sucesso de complicação que os outros então o gás a gente demora 10, 20 segundos ou num caso desse eu estou vendo um coraliforme completo é gás 4 pronto demorou 3 segundos e eu já sei um monte de informação baseado nessa no gás 4 eu já sei mais ou menos consigo estimar tempo de cirurgia quanta quanta cirurgia taxa de sucesso taxa de complicação taxa de transfusão só vendo essa informação é um gás 4 pronto já sei um monte de coisa e com isso a gente se planeja os outros são bons também só que eles são mais demorados para usar você precisa de ferramentas que o gás é muito mais visual e a história então eu prefiro usar o gás sonoscore a gente tem usado de rotina tanto no brigadeiro quanto no hospital das clínicas obrigado aí está o que aconteceu então foi feita uma cirurgia renal percutânea com uso da fluoroscopia e a cirurgia foi interrompida por sangramento foi feito um tamponamento com amplates por 10 minutos usado um foley com 6 ml no balão e tracionou para tentar parar o sangramento com isso diminuiu o sangramento duas perguntas que eu queria fazer aqui primeiro o seguinte Augusto você faz muita percutânea você leva você tem um balão de quei na sala ou você improvisa também não normalmente quando eu vou para a percutânea eu peço sempre para ter um balão de quei eu já tive uma experiência muito complicada com isso numa cirurgia no hospital espanhol aqui no Rio em que a cirurgia por uma função única uma cirurgia que não era para ser uma cirurgia complicada e a gente teve lá um sangramento importante e o balão de quei não estava na sala e teve que vir de motoboy correndo para vir enquanto a gente tracionava e segurava porque o sangramento não estava parando então eu sempre levo um balão de quei porque não tem necessidade de você pedir um balão de quei para toda a cirurgia até porque nenhum convênio vai autorizar então você tem um balão de quei precisou você faz um laudo pós depois que você colocou o balão de quei quando você está com a complicação que você acha que o balão de quei é necessário ano passado eu usei o balão de quei duas vezes em 186 percutâneas realizadas então não é uma incidência grande mas é o tipo do negócio que você só lembra que vale a pena ter quando você está com sangramento e não tem perfeito não é o caso desse perguntar se ele faz tubeless ou não Fabio Vicentini porque nós estamos com uma plateia grande chegamos a ter 240 participantes aqui no Pico então tem muita gente interessada em tubeless quando você faz percutâneo você deixa dreno deixa a nefrostomia ou não deixa Vicentini olha eu deixo cada vez menos a nefrostomia eu vejo um papel muito reduzido hoje em dia nela para a nefrostomia é interessante que para sangramento não existe basicamente nenhum trabalho na literatura que eu tenha encontrado falando que a nefrostomia vai diminuir sangramento num caso que faz a percutânea e esteja sangrando a história da nefrostomia é interessante ela foi usada por causa de fístulas na verdade então eu tenho usado nefrostomia no caso que eu vou fazer uma cirurgia em dois tempos e que eu vou reabordar em dois dias eu posso manter essa nefrostomia num caso que eu comecei a cirurgia e veio o pus então eu deixo a nefrostomia para drenar o rim e já está funcionado e pouquíssimas outras situações eu não vejo muito papel da nefrostomia eu sei que dá a impressão que ela é nossa segurança que vai fazer a gente dormir tranquilo mas na verdade tem muito pouco base científica para isso e de prático também eu vejo muito pouca indicação agora se você me permitir falar nessa situação algo que a gente pode fazer de sangramento que é algo que a gente tem visto pouco nós fizemos um estudo agora lá no hospital das clínicas o doutor Carlos Batagelo meu aluno de doutorado ele estudou o uso do transamin na cirurgia percutânea então é um estudo randomizado duplo cego com 196 pacientes um grupo tomou transamin um grama outro grupo tomou placebo eram só cálculos complexos então era gás 3 e 4 os casos que mais tem chance de sangrar e o uso de um grama de transamin na indução diminuiu a chance de sangrar de transfusão em 5 vezes então a queda de hemoglobina foi muito menor no grupo com transamin e a taxa de transfusão foi 5 vezes menor em quem tomou transamin um grama isso é uma dose é um medicamento extremamente barato disponível e seguro a gente não teve aumento de taxa de complicação por eventos tromboembólicos então nos pacientes que não tem contra indicação que seria um estente prévio um evento tromboembólico prévio uma insuficiência renal pretina maior que 2 a droga foi extremamente segura diminuiu muito o sangramento então numa situação dessa que você não tem muito o que fazer às vezes um grama de transamin pode salvar o seu dia e salvar o paciente também perfeito informação importante esse caso então o que aconteceu essa paciente teve a cirurgia interrompida por sangramento a gente voltou a falar aqui foi sangrar aqui chegamos nesse ponto só não saiu metade do cálculo talvez colocado duplo J ficou com nefrostomia e a doente foi para o pós-operatório interromper a cirurgia o sangramento controlou controlou no primeiro dia mas aí depois o que aconteceu foi caindo a hemoglobina a mais no segundo dia 9.2 no quarto dia 8.1 de hemoglobina a doente hipotensa sudoreica taquicárdica o que fazer Marroia embolizar ou explorar se for explorar provavelmente acaba em nefrectomia eu acho que a primeira opção tendo condição é sempre a embolização resolve a imensa maioria dos casos só se persistir após a embolização para tentar fazer a exploração cirúrgica caso contrário é a embolização acho que não tem dúvida a gente fala em fazer percutânea em grandes centros porque os colegas que trabalham no interior não tem nunca nem sempre a oportunidade de ter um centro de medicina de radiologia intervencionista para você fazer arteriografia e fazer embolização então a cirurgia renal percutânea é uma cirurgia que por vezes é uma taxa muito pequena de somente de 1 a 2% que tem esse agravamento importante mas é sempre bom lembrar que isso pode acontecer então essa doente foi embolizada pela radiologia intervencionista ela evoluiu com dor lombar de forte intensidade no primeiro pós-operatório e hemoglobina em queda ainda 7.3 mesmo depois da embolização foi solicitada então a tomografia e o que a gente vê aí é isso um grande hematoma não resolveu e levou a paciência a uma nefrectomia então eu queria lembrar só que a hemorragia ou seja o sangramento renal não é uma coisa incomum é um risco pequeno até 3% como está dizendo aqui ele pode acontecer por 3 situações pela fístula artéria venosa pela laceração ou pelo pseudoneurismo são só essas 3 situações e ela tem que lembrar também que ela pode acontecer até 22 dias depois ou seja um terço desse sangramento pode acontecer 20 dias depois da percutânea então aquele doente que você opera a percutânea perto do Natal e Ano Novo e viaja você corre o risco de deixar o paciente ele acontecer um sangramento importante até 20 dias depois sempre lembrar que é uma cirurgia de milímetros e centímetros é uma cirurgia de risco essa é a mensagem final desse caso o segundo caso é um caso gentilmente cedido pelo Hospital Naval Marcílio Dias também Fortis só te interromper tem uma pergunta aqui do Vitor que eu acho que encerra bem esse caso aqui ele pergunta que esses casos de cálculo coraleiforme complexo no SUS devido a uma demanda você tem que fazer uma, duas ou três percutâneas se ainda existe espaço para uma cirurgia aberta para um caso tipo esse do anterior ou isso não ou isso não se faz mais de repente o Fábio e o Augusto podem falar eu vou pedir para o Fábio responder essa porque apesar dele trabalhar no Brigadeiro ele também trabalha no HC que é um hospital de formação de residência médica ainda tem espaço para nefrolito anatrófica lá Fábio? Então nos dois hospitais são os países públicos que de grande volume cálculos complicados é uma cirurgia anedótica não fazemos mais eventualmente um ou outro caso mas no pós-operatório é sempre bonita aquela imagem tirando o cálculo inteiro aquela massa grande a estrutura renal é gostosa de fazer a cirurgia até os residentes adoram mas é anedótico hoje em dia talvez uma por ano para o residente ver no máximo acaba evoluindo para a perda da função renal a complicação vai desde a parede do corte da incisão da hérnia da fraqueza e realmente o fato de ela é muito mais trófica do que a natrófica realmente a gente vê uma perda importante de função independente da técnica que a gente usa então no final sobra cálculo um pouquinho um pouquinho vai sobrar é igual a percutânea vai sobrar um cálculo ali que você vai ter que fazer alguma coisa então puder evitar agora não tem equipamento disponível opa aí vai fazer a cirurgia aberta sim resolve o caso é isso que eu ia falar na verdade não é proibitivo você fazer cirurgia aberta que nem todo mundo tem aparelho para fazer cirurgia renal percutânea no interior às vezes em hospitais menos recurso então não está errado você fazer uma nefruita natrófica não tem que aprender a fazer na residência e é uma cirurgia que pode ser feita assim o segundo caso então como eu ia falando um paciente de 81 anos apareceu deu entrada na emergência do hospital naval Marcelo Dias com dor em flanco esquerdo radiação a 15 dias tinha um laboratório de infecção 19.900 leopostos 6 bastões uma PCR de 4.4 a tomografia mostrava um cálculo de 1.2 por 08 no ureté proximal esquerdo com 945 unidades ralph com dilatação montante e borramento da gordura perirrenal ele foi internado na véspera então foi internado para sofrer o procedimento só no dia seguinte foi internado iniciado ceforoxima 1,5 grama de 8 em 8 horas aqui está a tomografia do paciente a gente consegue ver um cálculo do terço proximal do ureté aqui aqui com a dilatação aqui de novo o cálculo um cálculo grande a todos a pergunta é para todos então começando com o Bruno leco uretero flexível passar só um duplo jótica aí fora ou tentar um acesso anterógrado olha eu acho que sempre a gente pode tentar o uretero flexível mas devido a posição aí eu acho que talvez a gente não consiga eu acho que talvez volta ali a imagem para mim por favor acho que tem que tentar o uretero flexível primeiro acho que não tem jeito acho que é a melhor opção aí se puder ser flexível melhor o problema é que nem sempre a gente tem flexível na emergência né sim Augusto bom esse é um caso que a gente tem que pensar em duas coisas que eu acho que são importantes uma é fazer eu acho que o Marroia tem razão ele é teraflexível é possível o que me chama atenção é um paciente dessa idade com uma leucocitose importante eu não sei até que ponto isso é grave para a gente piorar um quadro e desencadear o Moroceps fazendo uma flexível num paciente que pode estar potencialmente contaminado e desencadear um processo infeccioso às vezes até irreversível eu vejo muito quando a gente começa e passa o fio guia qual é o aspecto da urina que sai quando você começa que às vezes você não vê muita coisa a urina que sai quando passa é clarinha não tem se já passa eu realmente evito meu testemunho vou te dar um testemunho pessoal porque depois de 5 mil uretérios flexíveis desde 2000 a gente já já viu de tudo eu já tive casos fatais de uretério flexível com com desfecho de morte quer dizer com o Clavian 5 por conta disso um deles foi exatamente um caso não desse não parecido com esse mas uma paciente mais jovem e que a urina era absolutamente normal provavelmente a bactéria estava no cálculo e quando a gente começou a quebrar isso em 20 minutos a gente tinha uma paciente chocada na mesa evidentemente que isso pode não ser a regra isso pode ser exceção mas num paciente desse eu acho que seria mais prudente a gente drenar esse paciente de alguma maneira ou passo o duplo J e volto depois com esse uretério mais tranquilo e já com esse paciente melhor ou faz um acesso anterógrafo isso não é uma prática muito comum no Brasil mas frequente nos Estados Unidos você fazer uma nefrostomia de desarenagem e depois anterogadamente acessar esse cálculo se for o caso ou até ainda fazer as duas coisas quer dizer é perfeitamente possível se fazer o uretério escopio flexível caso vá tudo bem continuar com ela ou então fazer o acesso anterógrafo olhar a urina está limpa você continua mas eu penso que um paciente desse precisa ser drenado antes de uma intervenção maior seria o que eu faria nesse caso Vicentini eu tenho um pouco de receio mesmo com essa leucocitose impulsivo quadro infeccioso minha tendência além do que é um cálculo proximal em homem e um cálculo volumoso é uma semirrígida difícil de chegar ao aparelho em geral o uretério está machucado pode ter que aumentar muito a pressão intrarenal minha tendência seria estou suspeitando de quadro infeccioso antibiótico drenagem duplo jota depois de uma semana volta e aí vai como é o uretério proximal eu prefiro sempre fazer o uretério flexível nessa situação então antibiótico drenagem e depois o tratamento definitivo para surpresa vou surpreender todo mundo o quadro foi tratado lá uma litotripsia extracorpórea 24 horas depois do procedimento o paciente estava assintomático afebreu o leucograma dele melhorou a PCR também paciente sem duplo jota e sem dreno o que eu estou levantando essa questão a Leco morreu a gente viu aí aqui o caso do paciente depois de terminada a cirurgia você vê que não tem nada mais de cálculo tem um cálculo do outro lado contralateral mas enfim a Leco destruiu esse cálculo eu queria lembrar só que a Leco ela é indicada em casos de cálculo melhor do que 20 milímetros a aula do doutor Fux acabou de mostrar que a Leco não morreu que nos Estados Unidos a Leco ainda é muitíssimo utilizada aqui no Brasil os serviços que tem uma boa máquina que consegue seguir todos aqueles preceitos que o doutor Fux mostrou ainda fazem muita litotripsia extracorpórea o que faz a Leco ter diminuído no Brasil além da questão financeira em que o urologista não ganha absolutamente nada quando faz indica uma Leco e quando ele faz uma uretero ele acaba ganhando o seu dinheiro então além de levantar essa questão financeira eu levanto a questão por que a Leco no Brasil caiu tanto em desuso assim se ainda ela resolve algumas coisas a maioria das coisas eu vou continuar aqui antes de fazer o comentário de vocês a crítica maior vai ser por que que esse paciente fez uma Leco mesmo tendo a chance mesmo estando em vigência de infecção eu vou adiantar e vou voltar essa pergunta para você eu queria lembrar só os guidelines da European em que diz que cálculos infectados você pode iniciar antibiótico 24 horas antes de fazer a Leco então não é contraindicação absoluta apesar do o Dr. Fuchs ter dito na aula dele ali que Leco com infecção aguda é contraindicação de Leco o implante de duplo J na Leco também não está indicado o sucesso da máquina depende é claro da leitotripsia depende da máquina da qualidade da máquina e ela é operador dependente e se eu utilizar terapia expulsiva pós-Leco pode acelerar a eliminação e aumentar a taxa de stone free eu falo do Marcelo Dias porque o Marcelo Dias hoje tem uma sempre teve leitotripsia lá desde a época que eu fui eu comecei a trabalhar lá de 96 a 2017 fizeram 12.600 procedimentos depois que eu saí de lá continuaram trocaram a máquina a máquina não é mais uma sim mas é uma dornier e ela já tem hoje mais de 400 procedimentos feitos a gente sabe que o Z e o Eira Guideline fala que a Leco ela pode ser usada em cálculos grandes de ureter mas que como vocês todos falaram a ureteroscopia ainda é o melhor procedimento para se resolver em cálculos num único procedimento então antes de vocês criticarem a atuação desse caso da Leco eu queria saber do Marroig Marroig não se usa mais a Leco só com unidades house você conhece o Triple D escolhe o 4D isso é mais utilizado hoje você pode explicar para a gente o que é isso? é basicamente avaliar não somente a densidade do cálculo o Triple D é de densidade a distância do cálculo a pele e no caso aqui está em volume mas seria como se fosse o diâmetro então através do diâmetro das medidas do cálculo você chega ao volume isso seria o Triple D então se você tivesse um volume abaixo de 150 microlitros uma distância entre a pele e o cálculo menor que 12 centímetros 10, 12 centímetros e uma densidade menor que 600 unidades house você supostamente tem uma melhor fragmentação e melhor resultado e aí viu-se que quando você vê a possibilidade da posição do cálculo você também consegue prever uma maior taxa de sucesso se por exemplo se o cálculo está no cálice inferior ele vai dificultar a resolução no caso a stone free rate a taxa livre de cálculos com a litripsia e aí você tem um score de 0 a 3 se for com 4 você tem de 0 a 4 para você determinar se vale a pena ou não fazer a litripsia extracorpórea mas isso é muito assim você não coloca isso normalmente a gente não não vê as pessoas botando isso no papel com um score em si você faz toda uma leitura do conjunto dos dados né Vicentini lá na USP tem leco vocês fazem leco ainda? Tem leco a gente faz está correndo atrás de uma máquina nova e assim 50% dos tratamentos de cálculo renal no HC são feitos com leco né então não dá para acabar com a leca o que a gente vai fazer com aquele monte de paciente que a gente já está no limite da cirurgia então a leco sendo bem indicada usando esses critérios com certeza é uma opção de tratamento hoje em dia sim não deve ser abandonada Augusto você que trabalha ajudando vários centenas de urologista pelo país não é só no Rio de Janeiro você acha que a leco ela caiu por questão financeira? eu acho que você assim tocou num ponto importante a questão financeira contribuiu eu acho que quem teve máquina de leco ou quem ainda tem sabe disso melhor do que ninguém mas a impressão que eu tenho é que houve e aí eu vou falar por todos nós a impressão que eu tenho é que se trata a leco muito mal do ponto de vista de como realizá-la não se faz uma boa leco colocando o paciente na sala marcando a posição do cálculo ligando a máquina e virando as costas e indo fazer outra coisa é exatamente o que o teu slide mostrou é operador dependente eu conheço excelentes operadores urologistas que fazem lecos com resultado muito bom então a impressão que eu tenho é que esse binômio um pouco do descaso com o equipamento e um pouco também pela remuneração fez com que a leco tivesse menor importância aqui no nosso Brasil eu não sei como é que é isso no restante da América Latina mas aqui no Brasil a gente conhece bem e a gente teve resultados piores e acabou migrando para procedimentos que remuneravam melhor e que os resultados também eram do ponto de vista cirúrgico mas talvez talvez mais atrativos do ponto de vista da realização de cirurgiões interferindo diretamente no procedimento essa é só uma opinião pessoal vamos para o último caso tão acelerado para que o Vicente apresentar o dele é uma paciente de sexo feminino 46 anos no caso do Hospital Quintador é um caso nosso lá mesmo com a dor lombar esquerda três episódios de infecção urinária por proteus e clebisiella ela chegou com essa urografia escretora tinha uma na verdade eram cálculos era uma lama cálcica aqui ocupando a posição mediana do rim aí a gente faz com a injeção do contraste a gente vê que parece realmente ser uma lâmina cálcica com cálculo parece ser um divertículo e confirmou que é um divertículo mesmo na tomografia mostrando na reconstrução aqui é um divertículo no rim a conduta nesse caso a pergunta é para todos começando com o Vicentini eu vi muito bem a massa de cálculo dentro do divertículo vai um pouquinho pelo divertículo depende da posição dele se ele é um cálice inferior polo inferior que o flexível vai ser muito difícil o acesso é melhor o acesso percutâneo e aí a mini percutânea vai muito bem porque é uma dilatação mais rápida se for um cálculo pequeno com infundíbulo aparentemente curto a gente tenta com uma ureteroscopia flexível esse caso parece que é no terço médio e um cálculo não muito grande a flexível acho que poderia é um terço médio não força tanto o aparelho e um cálculo na imagem anterior não parece ser tão volumoso o flexível poderia ser uma opção deixando preparado para uma percutânea caso seja necessário converter no meio às vezes a flexível não resolve você faz já está posicionado já está pintado conversado antes com o paciente você pode fazer a percutânea aí eu prefiro a mini percutânea nessa situação Augusto com relação a divertir o caricial tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa rapidamente pontuar a primeira delas é exatamente se o divertículo está em uma posição favorável ou não para aquilo que você vai escolher normalmente eu vou falar exatamente desse caso aqui eu colocaria esse paciente numa posição de Valdívia e H da Cal que é a que eu uso normalmente ou de supino intermédio e já avisaria ele que seria tentado um flexível um acesso retrógrado caso não conseguisse a gente vai para uma função e tenta resolver como é que você checa isso e o mais importante é a gente não tem o hábito de ver se os cálculos estão dentro de um divertido quando a gente faz uma tomografia sem contraste e aí a gente nunca tem uma tomografia contrastada só que vai nos mostrar não adianta que uma tomografia sem contraste não vai te dizer se você tem um divertido ou não então a primeira coisa se você desconfia de um divertículo peça uma contrastada para você se programar exatamente como vocês fizeram a segunda coisa se o divertículo contrasta ou não na pielografia retrógrada se ele contrasta muito provavelmente eu vou ver o perpúrito então eu vou subir eu vou olhar e eu acho que eu vou achar esse perpúrito em 90% dos casos em 10% dos casos talvez eu não ache ele contraste eu não acho e às vezes ele não contrasta ele é absolutamente incontrastado nesse caso e aí sim eu estava conversando isso antes eu coloco aí a gente vai botar ultrassom e vai fazer uma punção e fazer uma eu faço ultraminipercutânea com 11 frente nesse caso que eu consigo passar uma fibra de 200 normalmente mas a maioria das vezes os cálculos aí são leite litogênico ou são miríades de cálculos bem pequenos que a gente aspira e resolve isso e os cálculos precisam ser fragmentados a gente fragmenta rapidamente o último uma coisa um drama que a gente tem quase sempre se não consegue ver o ósseo de vertículo é tratar o de vertículo muitas das vezes a gente vai entrar tirar o cálculo e não vai ver o perturbo isso pode acontecer e se você ver você trata tanto a anterógada quanto a retrógrada e a anterógada a gente também pode conseguir fazer e o outro sintoma o outro sinal é se você trabalhar exatamente nessa hora com as duas coisas você está com a punção e aí você injeta água e um pouco de ar está com o flexível vê a bolha de onde ela está saindo e corta ali e trata esse flexível normalmente por uretroscopia retrógrada é uma cirurgia complicada não é uma cirurgia fácil pode parecer e você tem que estar armado para poder resolver tem que ter várias coisas na mesa para chegar ao fim dessa cirurgia com sucesso perfeito você falou não falou em miniperc você falou em ultra miniperc não é o que você falou é mas é uma questão são variações sobre o mesmo tema o Fábio falou em miniperc quer dizer convencionalmente a miniperc é de 16 a 20 frentes a ultra miniperc entre 13 e 11 frentes e aí você passa tem a super miniperc que são dos chineses que só varia o aparelho da miniperc da ultra miniperc para super mini que também vai de 10 a 14 e você ainda tem a mais fina que é a alce needle que é a agulha que você faz só com agulha uma agulha de 3 braços em que você entra com filamento de câmera você entra com laser você entra com água a desvantagem dessa dessa micropercutânea que é como eles chamam é que você não trabalha com drenagem o seu rim vai sofrer alta pressão o tempo inteiro então cuidado com com essa todas as outras conseguem usar uma drenagem muito boa e aí você escolhe qual que você mais se adapta qual o aparelho que você tem e de preferência com laser de mais potência é melhor porque você não sabe o tipo de cálculo que você vai encontrar isso Marroig vamos passar rápido então a punção você concorda que seria com ultrassom e fluoroscopia ou só com os dois ou um só acesso combinado eu não tenho experiência em fazer com ultrassom eu faria com fluoroscopia eu pensaria em fazer percutânea mais do que a uretero porque eu não sendo de nenhum hospital público eu não tenho essa opção de ficar vou tentar um se não consigo eu faço outro eu não tenho esse material todo então eu tenho que escolher um ou eu vou tentar fazer a uretero e dizer para o paciente não consegui vamos marcar outro dia e vamos fazer uma mini perc ou vai passar direto mini perc então eu tenderia talvez a fazer direto a mini perc Augusto já falou que a posição Valdívia é gadacal a posição é a minha preferida é bom três perguntas rápidas aí Marroig de colo do de divertido dilata incisa ou ignora a gente tem o laser tem que incisar pelas orientações do professor Sampaio da anatomia o ideal é a gente tentar abrir as 12 e as 6 horas evitar o anterior e o posterior que é quando a gente tem mais risco de pegar algum vaso mas é tentar fazer o laser e abrir e incisar o infundíbulo acho que é a melhor coisa Vicentine precisa fugurar a parede? Vicentine está sem microfone Vicentine está sem microfone? ela entrou agora alô oi pode falar Fábio pode repetir sim Vicentine você faz fuguração da parede do divertículo? então eu não faço fuguração eu não faço fuguração eu procuro dilatar o ósteo e deixar uma nefrostomia pelo ósteo essa é uma das indicações aí que eu deixo a a nefrostomia mas se eu vou por baixo eu só tiro o cálculo e abro o infundíbulo eu não faço a deslotação a fuguração da parede não ok o Augusto já explicou a mini pack dele como é que ele faz a ultra mini pack e só faltou a dica da fibra Augusto e fibra que você usa aparelho a gente usa bom a gente não tem nenhum laser de aldo nenhum high power laser o mais forte que nós temos é um quanta litro que vai a 35 com 35 watts e funciona muito bem funciona muito bem a fibra que a gente usa é uma fibra de 200 conector SMA que ajuda bastante essa fibra do aparelho da quanta ela tem um cladding do cristal dela do quartzo muito mais bem feito portanto ela aguenta até 15 watts nessa fibra ou seja você pode cortar com tranquilidade a minha dica é pode usar normalmente a gente usa um joule com 7 hertz e pode chegar até 10 hertz de repetição antes da gente cortar a gente deixa a fibra um 5 milímetros longe do do alvo que a gente vai cortar pisa a gente faz um corredor de cauterização o tecido vai embranquecer depois que ele embranquece a gente pode cortar com mais cuidado porque o local de corte é extremamente difícil de você precisar alguns falam em 5 e 7 doutor Fux tem um trabalho que ele gosta de cortar em 6 e 12 eu faço exatamente onde dá para cortar melhor antes eu cauterizo e depois eu corto a gente precisa passar para o Vicentini sim eu vou encerrar aqui agora só para falar que nesse caso então foi feito o retero flexível foi feita a gordagem endoscópica mesmo só faltou perguntar o Augusto já respondeu qual é a fibra só faltou perguntar Vicentini usa azul de metileno ou não? ouviu Vicentini? entrou o azul de metileno a gente faz quando não está achando o colo do divertículo aí é possível ser realizado que quase sem quase nunca eu preciso usar na verdade acho que até hoje eu usei uma vez o resto a gente consegue achar um colo pequenininho e aí o azul de metileno a dica é diluir uma ampola numa cuba com contraste injetar pelo flexível ele vai corar tudo você vê na escopia toda a via excretora e aí você deixa lavar por último vai ficar contraste dentro do divertículo então você vai ver um azulzinho sair pelo colo e você vê pela escopia também onde que acumulou é uma dica boa mas nem sempre precisa ser usado perfeito então passeia vamos lá a gente precisa dar continuidade a gente já está com o horário muito avançado Fábio vamos lá apresenta o caso seu vamos dar continuidade o Fábio é de casa Fábio eu vou te pedir para a gente fechar com um caso só e aí a gente já está organizando uma próxima sessão talvez a gente misture alguma coisa mais prática e também de dicas de endrologia de consultório e você já está convidado botar aí na sua agenda perfeito obrigado mas eu acho que pode bota um caso seu aí para encerrar porque a gente teve 240 de pico e ainda tem 133 heróis da resistência na sala para ver o seu caso aí então vamos lá esse caso serão alguns casos para mostrar o uso do ultrassom e esse é um caso que talvez seja um pouquinho emblemático da situação que a gente está vivendo agora e aí eu queria ouvir a opinião de vocês porque na verdade não sei se eu fiz o certo nessa situação ou não então vamos lá uma paciente eu estava de plantão no hospital das clínicas e chegou uma paciente transferida uma senhora de 46 anos que ela veio tinha uma história de queda de estado geral e confusão mental há um dia ela estava no hospital universitário tinha um quadro claramente de uremia a creatinina e urea alta o potássio elevado essa aqui é a tomografia que ela realizou lá no hospital universitário então aqui a gente pode ver uma hidronefrose bilateral era uma paciente com um baixo nível social difícil colher história sem acompanhamento prévio então a gente vê os ureteres descendo dilatados até a região do colo vesical do trígono não tem cálculo esse caso para a gente ver discutir um pouquinho a situação que a gente está vivendo agora então a gente tem aqui um espessamento do trígono e ela tinha uma suspeita de um câncer de colo uterino ou até de bexiga mas suspeito de colo uterino então esse é um caso que às vezes a gente vê aí chamado para avaliar uma hidronefrose bilateral insuficiência renal uremia e aí normalmente a gente sabe o que fazer o problema é que nós estamos vivendo nessa época agora e a paciente ela entrou com um quadro de tosse uma saturação baixa e ela ficou como suspeita para a covid então pegamos esse caso ela foi transferida para o HC o HC está exclusivamente para a covid hoje e aí a gente discutiu entre nós o que a gente deveria fazer com esse caso então uma insuficiência renal por hidronefrose e essa suspeita de covid como é a nossa situação agora eu queria ouvir a opinião de vocês começando pelo forte sobre esse caso bom eu tenho uma equipe maravilhosa porque está aqui o Bruno o Rodrigo trabalham comigo e eu tenho 64 anos diabético e com alguns estentes no coração eu certamente não poderia ir até o pronto-socorro eu estou em casa já há mais de dois meses mas felizmente tem o Bruno Marroig e o Rodrigo Frota para me ajudarem além do Alex e do Zé Alexandre nossa equipe então certamente o Marroig chegaria lá eu acho que o Bruno a indicação aqui você tem que drenar essa paciente tem que drenar tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis para proteção de equipamento de proteção individual no centro cirúrgico aquela história toda e eu acho que tem que ser o mínimo invasivo possível certamente seria fazer uma nefrostomia unilateral ou bilateral talvez até com anestesia local é isso que eu penso Augusto qual seria a conduta padrão para esse caso fora do Covid? fora do Covid? sem suspeita nada é uma paciente para ser derivada para ser drenada e aí nesse caso você pode drenar ou com duplo J ou com com nefrostomia eu acho também que eu faria isso antes de qualquer coisa deixaria e só faria exatamente isso da melhor forma possível e da maneira que fosse mais prática e menos agressiva para ela já pensando nessa suspeita de Covid eu tenho a impressão que seria melhor fazer uma uma punção ou alguma coisa que fosse o menos traumático para ela possível sem Covid dá para fazer uma citoscopia antes para tentar ver se passa o duplo J sem dúvida com Covid acho que é a punção nova perfeito foi bastante dramático nesse sentido a gente sabe que tem que fazer uma citoscopia tentar achar os meados passar eventualmente fazer uma biópsia do que tiver mas a gente optou por ser o mais rápido possível ficar o menos tempo possível na sala com ela então a gente optou por fazer a nefrostomia com anestesia local tinha só uma acidação e foi guiado por ultrassom então o ultrassom aqui foi muito importante para a gente aqui a gente levou a coisa trazendo um pouco toda essa literatura para a vida real então aqui a gente estava no hospital das clínicas aqui o doutor Marcos Machado estava me ajudando essa aqui é a sala da obstetrícia então não era a nossa sala a escopia demorou um século para chegar lá estava todo mundo paramentado nossa paramentação era não estava assim tão perfeita não é eventual impermeável de repente eu olho a paciente a máscara dela está aqui para o lado uma situação que você fala puxa eu quero ir embora está aqui você acha que tem vírus em todo lugar da sala você fala hoje eu não saio daqui bem então a gente quer fazer a coisa mais rápida possível então a gente optou por fazer a anestesia local não fizeram a estoscopia e aí a gente passou foi fazer a punção utilizando a gente primeiro fez o ultrassom da mesma forma da mesma forma que a gente mostrou e optou por fazer anestesia local aqui tive o privilégio de ter o Marcos Machado me auxiliando na cirurgia então fazendo ultrassom anestesia local xilocaína 2% a gente viu que era um rim supracostal isso dificulta a realização do ultrassom na percutânea e aqui a gente vê já na posição transversa aqui tem bastante costela aqui é o fígado aqui é posterior e a agulha entrando quando a agulha vai atrás da costela ela some o rim mexendo paciente sedada não totalmente anestesiada então uma função que fica uma situação mais difícil mas a gente vai vendo a movimentação da agulha vai e vem o rim desce a gente progride mais um pouquinho aqui tem a costela atrapalhando aqui eu vi a agulha dentro do rim aí a gente passa o fio guia olha a imagem do fio guia como fica no ultrassom aqui ó o fio guia dá pra ver bem que tá lá dentro isso dá segurança pra gente aí o kit de nefrostomia que é o que a gente tinha aquele que vai com uma espada primeiro mais duro e não tínhamos a escopia na sala tava rolando a cirurgia e não tinha a gente teve que fazer aqui a dilatação com o kit plástico você vê que quando ele chega o plástico chega ele esconde um pouco o fio guia o plástico tira um pouco a ecogenicidade do fio guia e aqui eu já tinha feito uma dilatação já tinha colocado a nefrostomia aqui eu tô jogando soro lá dentro pra gente checar a posição então dá pra ver que diminuiu a dilatação e dá pra ver o flush dentro do rim e nisso tudo vamos dizer condições não ideais pra gente operar a nefrostomia lá funcionante vamos embora queremos sair logo da sala fixamos aí chegou a escopia quando chegou a escopia já tava tinha acabado tudo a nefrostomia tinha entrado demais só que tá dentro a ponta dentro do dureté mas ela é muito perfurada e ela funcionou bem e a gente nessa hora já não dava mais pra reposicionar então isso foi pra gente mostrar um pouco desse época que a gente tá vivendo a gente às vezes tem que operar em condições bem longe do ideal a gente sabe tudo o que tem que fazer mas você chega na hora é o que tem pra fazer o ultrassom foi aqui uma arma importante pra gente resolver o caso e a paciente conseguiu a nefrostomia tá funcionante até hoje e mostrando que é isso a gente tem que usar o ultrassom tem que botar no dia a dia por alguma hora ele pode não ser essencial no dia a dia mas alguma hora ele vai te tirar de uma enrascada era essa a mensagem que eu queria passar teria outros casos mas nós estamos com o horário avançado eu queria agradecer novamente o convite pela participação foi um prazer obrigado desculpa aí por não ter a gente acabar não tendo tempo suficiente pra você apresentar todos os seus trabalhos de preparar mas não vai faltar oportunidade tem muitas questões muitas perguntas das pessoas que estavam assistindo mas a gente não vai ter tempo realmente de conversar com cada um acho que é isso muito obrigado mais uma vez pela sua participação obrigado forte Augusto doutor Fuxo que já saiu André Berg que também já teve que sair pra cirurgia dele e não vai faltar oportunidade da gente poder se reunir novamente tá bom Rodrigo pode falar aí o que você quer agradecer a todos sala cheia até agora 109 participantes terminando aí com elogios doutor Fernando Vaz doutor José Milfom então quer dizer agora o Clésia então pra gente é uma honra e aproveitar agradecer a todos Augusto Marroig fortes Fábio o Bruno da Universidade de Miami tá presente aí só assistindo queria agradecer a todos e não deixar de convidar vocês pro webinar de quarta-feira a nossa ideia é nesse mês de junho ainda tá fazendo as segundas e quartas julho só as quartas então vamos manter as quartas-feiras com a uro-oncologia nessa quarta-feira a gente vai ter um tumor borde de câncer de próstata de doença três casos doença localizada localmente avançada e doença metastática vamos ter alguns importantes uro-oncologistas doutor Gustavo Carvalhal o Bruno que tá aqui o André Berger vamos ter o Fernando Cecim da Universidade Buenos Aires que foi por muito tempo do Memória radioterapeuta vamos ter a presença da Lila da Lisa Morikawa do doutor Alain Dalprá da Universidade de Miami além de oncologistas o doutor Daniel Rechenhorne seu time e o Sérgio Altino representando a medicina nuclear então a gente conta com a presença de todos agradece novamente a participação a audiência e um agradecer também não podia deixar de finalizar agradecendo a Operand e a Randall Puck pelo patrocínio desse webinar e aguardamos todos na quarta-feira uma boa noite e obrigado boa noite tchau obrigado boa noite a todos tchau